Oi, Paris! Estou aqui no coração da cidade, o Palais Royal, e o francês é muito apegado à arte, e o teatro é quase uma entidade para eles. E eu também sou uma amante do teatro e vou mostrar para vocês o Comédie Française, que é o teatro em operação mais tradicional do mundo. Além de ser um dos teatros mais lindos de Paris, o Comédie Française faz sucesso há três séculos, e ele foi transformando essas grandes estreias num ponto de encontro muito lindo e charmoso parisiense. Entre as mais de 3 mil obras encenadas aqui no Comédie Française, essa obra, Le Forberie d'Escapain, de Molière, uma obra sensacional, foi a grande inspiração para a fragrância mais vivaz de Ui, Escapain 245, uma fragrância cheia de personalidade e alegria que tem tudo a ver com esse lugar. Vitória, muito feliz de estar aqui com você. Eu também, prazer. Eu vou te perguntar, o que você acha que os brasileiros, por que eles gostam tanto de Paris? Eu já sou suspeita. Eu mudei para cá há oito anos já e eu acho que você não pode ficar indiferente, né? Olha isso, não tem jeito. Mas você acha que o que é essa arquitetura, o clima, a loja? Isso que é arquitetura e uma coisa também que está no ar, que é a liberdade. É uma liberdade, eu lembro quando eu cheguei aqui, fazia três dias que eu morava aqui e eu saí de um jantar de bicicleta. Eu subi na bicicleta e eu lembro que eu estava cruzando o Rio Sena e eu falei, nossa, gente, imagina, eu nunca fiz isso no Brasil. Então eu acho que tem isso, essa ideia de aproveitar a vida. Eu acho que os brasileiros, eles sabem aproveitar a vida. Então eu acho que a gente acaba, quando a gente vai para cá, a gente acaba entendendo e aproveitando um pouco disso também. Para mim é muito isso. E você é casada com um perfumista francês. Exatamente. E por que você acha que as fragrâncias fazem tanto sucesso, as fragrâncias francesas? Eu acho que é uma questão cultural, né? Que aqui é realmente o berço da perfumaria, então eu acho que os franceses apreciam também a arte de criar um perfume, que não é só um produto, mas realmente toda a demarche da criação. Para eles é uma forma de arte e que transcende, né? O perfume pode te fazer, claro, te dar prazer, mas ele pode te fazer sentir melhor. É verdade. A fragrância, ela te leva para lugares, ela te transporta. Te transporta, com certeza. Assim como a música. Com certeza. Assim como a cultura. O teatro. Então temos muito isso aqui, o tempo todo, em toda esquina, né? Inclusive esse aqui, ó, é o Escapain 245, que é uma fragrância inspirada na comédia francesa. É muito bom. É muito bom. Très bien. Acho que tem flor d'oranger, que é flor de laranjeira. E eu não sei se tem alguma coisa que me faz pensar na flor violeta, talvez seja a gardenia, e que me faz pensar um pouco nos bastidores. E essa magia do teatro tem essa inspiração, né? Uma fragrância que está no ar, como um camarim, como uns bastidores antes de entrar em cena. Sabe, o linole, o talco, uma coisa que emana do camarim. Para mim é o camarim. Além de muito inspiradora pelo teatro, essa área aqui do Palá-Royal também é muito conhecida pelo requinte. Vale a pena dar uma passadinha aqui na San Anorré, um lugar cheio de restaurantes, de alta gastronomia, muitas marcas que só existem aqui. Vale a pena vir. E no próximo episódio a gente vai falar sobre a relação dos parisienses com as flores. Vou revoar.